Minas Gerais efetivamente é um estado diferente. Eu agora sei porque foi aqui em Minas Gerais que surgiu o primeiro embrião da independência do Brasil. O que vocês estão demonstrando hoje é que os ditadores da época enforcaram tiradentes, esquartejaram, salgaram e penduraram em porte a sua carne para que ninguém nunca mais ousasse falar em independência. O que eles não sabiam é que eles mataram apenas a carne, as ideias, continuou com o povo de Minas Gerais. E o que vocês estão demonstrando hoje é que Minas não suporta ditadura, Minas não suporta opressão, Minas não suporta vandalismo. Minas quer democracia, Minas quer educação, Minas quer emprego, Minas quer cultura, Minas quer oportunidade para os nossos jovens, Minas quer respeito para as nossas mulheres. Chega de feminicídio!